Música Você sabe o que é gestão documental? Não sei não. Gestão de documentos? Acho que é. Rapaz, vocês estão querendo me... eu não sei. Registrar, classificar, avaliar, administrar informações produzidas, recebidas e acumuladas por instituições em documentos que são preservados em arquivos, elementos essenciais para a tomada de decisões e para comprovar direitos individuais e coletivos. Isso é gestão documental. A gestão documental visa armazenar de forma classificada, organizada, os documentos. Com vistas a atender a lei da transparência e pesquisas da comunidade em geral. Prevista na Constituição Federal, a gestão de documentos é mais do que apenas registrar. Ela também tem a função de preservar a memória de uma instituição. Aquele processo, ele conta a história. Ele conta a história, no caso específico da Justiça do Trabalho, das relações de trabalho, das relações entre empregado e empregador. Ele conta o momento histórico do próprio país. Então, o grande objetivo da gestão documental é você produzir material para que as áreas de memória do Poder Judiciário possam ali fazer pesquisas, posteriormente, ou mesmo pesquisadores que não pertencem ao Poder Judiciário. Você tem que preservar a documentação para você preservar a memória. A gestão documental no Judiciário é regulamentada pelo Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAMI, instituído pela Recomendação 37 do Conselho Nacional de Justiça. Ela é fruto do estudo de mais de um ano do Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário. E ela traz as regras de classificação de documentos, de prazos de guarda, dos instrumentos que devem ser usados pelos tribunais na gestão documental. No Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a gestão documental está passando por um processo de reestruturação. A gente vai enfocar o processo judicial eletrônico um pouco mais para frente, a situação do arquivo geral em Brasília e no Tocantins, a gestão documental nas unidades administrativas, porque hoje as unidades não sabem o que fazer com a sua documentação, e a gente vai atualizar o normativo que nós já temos hoje, mas ele está defasado, ele foi aprovado há cerca de 10 anos e de lá para cá muita coisa já mudou, muitas práticas foram alteradas, com a vinda do processo administrativo eletrônico também, isso vai alterar algumas práticas de trabalho e consequentemente isso vai refletir na documentação e na forma de trabalho dos servidores. Só no acervo de Brasília, atualmente existem mais de 660 mil processos trabalhistas da primeira instância arquivados. Chega o processo aqui, nós fazemos uma triagem, conferimos, alimentamos o sistema para dar endereço, para quando o reclamante, o reclamado, o advogado precisa, aí a gente tem uma celeridade, saber onde está a caixa dele, então o sistema dá isso para a gente. Além de facilitar a localização, reduzir o espaço físico ocupado por documentos sem uso, a gestão documental na décima região vai contribuir também com a economia de recursos, isso porque os gastos passam a ser apenas com a manutenção dos documentos que realmente precisam ser conservados, e com a chegada do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, PJE-JT, o grande desafio é saber como será feito o armazenamento dos processos digitais. Nós precisamos fazer investimentos na questão da preservação e do resgate da memória e das informações contidas no PJE. termos ferramentas de recuperação acopradas, inseridas no próprio escopo do projeto. Música 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 Música